Os diretores do Sistema Correio de Comunicação, Roberto Cavalcante e Beatriz Ribeiro, foram convidados para participar como palestrantes do terceiro encontro de gestores de alta performance do Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande. O terceiro encontro de gestores de alta performance está marcado para o dia 15 de agosto deste ano. Uma das novidades da edição é a presença do empresário Roberto Cavalcante e a senhor do Sistema Correio de Comunicação, Beatriz Ribeiro, palestrando juntos para quase 70 gestores do Serviço Público Paraibano. O grande motivo da visita é convidar o Dr. Roberto Cavalcante, esse brilhante homem, brilhante gestor, para nos presentear em participar do nosso terceiro encontro de alta performance do Hospital Universitário Alcides Carneiro. É o terceiro encontro já, nossa terceira edição. E ele vai ser responsável, a gente está muito feliz, porque ele aceitou o nosso convite de fazer a palestra aula magna, a palestra magna do evento. Então a gente sabe que vai ser um evento brilhante, já pelo convite aceito hoje. E na verdade a gente veio convidar, mas a gente aprendeu muito com esse grande gestor. Nós queremos levar esse homem que encanta pela sua trajetória pessoal e pela sua trajetória no mundo empresarial e no mundo público, da gestão pública. Vai falar para os nossos gestores o quanto é importante ter essa imagem, essa miscigenação de atributos. O convite foi feito na manhã de hoje. Os gestores do Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, vieram pessoalmente apresentar a solicitação e discutir formas e estratégias para humanizar o atendimento da gestão pública. Esse é o terceiro encontro de líderes de alta performance do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Ele reúne gestores titulados e substitutos de todo o hospital. Então são quase 70 gestores. 90% dos gestores são mulheres. Por isso a importância também, além de Dr. Roberto Cavalcante, de Beatriz, que também foi convidada para fazer uma fala neste importante momento. Para a senhor do Sistema Correio de Comunicação, participar desta edição do Encontro de Líderes é motivo de honra e representatividade. O primeiro evento que a gente vai estar em dueto, eu e ele, eu acho que é muito importante, eu acho que vou dar um pouco do viés feminino, também importante, que eles me falaram, mais de 90% do equipe, de todos que trabalham ali, são mulheres. Eu acho que é muito importante a gente dar essa força, essa presença e também mostrar um pouco da minha experiência. E meu pai vai estar dando esse, enaltecendo também o evento, brilhando com sua característica sempre, de mostrar um pouco, de ensinar e falar. Eu acho que vai ser muito positivo. O encontro é pensado na experiência de proporcionar integração, acolhimento e, sobretudo, a reflexão de temas pertinentes às bobas práticas de gestão e liderança, contando com oficinas acerca de situações relacionadas à dinâmica diária, sobre a administração de pessoal. Dizem que as pessoas que vão ficando mais velhas vão ficar mais experientes. Eu cativo muito essa teoria e vou tentar fazer em Campina Grande, neste evento, uma experiência muito gostosa que vai fazer um dueto. Eu e minha filha agradecermos a referência que foi proporcionada a nós como empresa e transmitir aos que lá estejam, ou aos que se receberem pela televisão, pelas imagens do evento, o nosso foco, o nosso testemunho de vida empresarial.